E volta com o segundo bloco, você vai ouvir agora a entrevista que eu fiz aqui na secretaria com a diretora da escola Gabriela Mistral, a professora Cláudia, falando do EJA. Acompanhe a entrevista agora. Inovar, esta é a palavra certa na escola Gabriela Mistral. Professora, diretora Cláudia, essa novidade do EJA, onde o aluno pode discutir a pauta do seu interesse. O que é o EJA e como funciona? O EJA é educação de jovens e adultos. E na nossa escola a gente desenvolve um projeto específico que chama Projeto Autonomia do Saber. Ele nasceu dos próprios alunos, numa reunião de conselho participativo de classe ciclo. Ele nasce lá. Os alunos trouxeram a necessidade de uma escola diferente. Eles sonhavam com uma escola. E a gente, nós, eu, enquanto gestora de escola, a nossa coordenação pedagógica e os professores, decidiram então lutar por essa escola dos sonhos dos alunos. Os sonhos que eles apresentaram. E uma das coisas que esses alunos trouxeram foi a necessidade deles avançarem a partir dos próprios conhecimentos. A partir da própria produção de conhecimento deles. E foi isso que a gente fez. Então, a gente idealizou um cardápio, onde nesse cardápio a gente expõe ali, os professores organizam diversos temas, com diversos saberes, e onde eles mesmos podem ser ali produtores do conhecimento. Então, eles vão até o cardápio e ali eles, de acordo com cada um, com a trajetória de vida de cada um, eles vão para aquela aula específica de acordo com eles mesmos. Agora, quantos alunos esse projeto está atendendo? A gente atende por volta lá de 200 alunos. 200 alunos a gente tem na EGE, mais ou menos, esse número hoje, atualmente. E, inclusive, depois da composição do projeto, da construção do projeto Autonomia do Saber, a gente viu esse número aumentar. Então, hoje o que a gente tem como resultado muito pontual é a diminuição da evasão dos alunos, o que para a gente é uma felicidade. Existe uma faixa etária ou qualquer idade? Nós atendemos a partir de 15 anos, mas a gente tem 15, 30, 20, 25, 60. A gente tem, aí, a partir dos 15 anos de idade, a gente atende quem está fora da escola, quem quer retomar os estudos, quem quer retomar os sonhos, a gente está lá para atender. E qual o reflexo disso junto à comunidade? A gente costuma lá falar muito de comunidade em aprendizagem. A gente aprende junto. Então, o que a gente notou também com o projeto, que os saberes que eles aprendem lá na escola não ficam internalizados. Isso vai parar lá na venda do seu José, vai parar lá na costura da Dona Maria, a gente viu, vai parar na entrevista de emprego, a gente viu que os saberes que eles adquiriram na escola repercutem em toda a comunidade lá nossa do Recreio São Jorge. Esse resultado é a longo prazo, não é, professora? É a longo prazo. A gente já está indo para o segundo ano do projeto lá. E, como eu te disse, a gente viu a evasão diminuir, o que para a gente é maravilhoso, porque a gente quer aluno dentro da escola. A gente viu os alunos aprendendo mais, melhor e com qualidade social. A gente viu esses conhecimentos indo para a comunidade. A gente viu as pessoas indo atrás, trazendo, inclusive, as suas famílias. Então, um filho trouxe uma mãe para estudar, mãe que trouxe o filho, e a gente pôde ver esses resultados lá. Agora, é evidente que quando você fala com a comunidade, você fala também com os alunos. Como é que está esse intercâmbio com o aluno depois que ele sai da sala de aula, o reflexo disso no dia a dia? Você falou do trabalho, mas no dia a dia, como é que ele consegue, como é que vocês conseguem captar que está no caminho certo? A gente consegue, principalmente por conta da devolutiva que eles trazem. Eles trazem muitas... Tanto é que depois que eles saem da escola, eles vêm nos visitar muito. Na hora que eles se formam, eles retornam para nos visitar. Inclusive, participam do nosso conselho de escola, muitos desses alunos. Eles retornam nos conselhos participativos, eles continuam agindo ali dentro da nossa escola, mesmo como não aluno, uma vez já formados, eles retornam para nos ajudar. Para o projeto continuar, na tomada de decisão, porque lá a gente zela pela gestão democrática. Então, uma vez que a gente zela pela gestão democrática, eles retornam e continuam ali atuantes, porque a comunidade é dentro da escola e a comunidade é a escola dentro da comunidade. Então, um trabalha pelo outro lá. Esse curso, qual a duração dele? Esse curso, nós atendemos a partir do primeiro ano até o nono ano. Então, dependendo de onde que esse aluno parou de estudar, enfim, o nível que ele se enquadra hoje, tem vaga lá para ele, a partir do primeiro ano até o nono ano. E você, como diretora da escola, como é que você acompanha isso com o corpo docente? A gente acompanha através das horas atividades, através das plenárias, a gente faz plenária, assembleia junto aos alunos, a gente desenvolve através das avaliações, avaliações com os próprios alunos e as avaliações dos professores. Eles me trazem a devolutiva, nós planejamos juntos, então eu também, junto com a coordenação, nós vamos ali, acompanhamos as aulas, acompanhamos as produções dos temas que vão lá para o cardápio. Então, a gente faz o acompanhamento nesse sentido. Professora, para concluir, quem quiser fazer parte desse projeto, como fazer a inscrição, como participar? Existe um local específico? Isso. Lá, por exemplo, na nossa escola, nós estamos lá no Recreio São Jorge, no Cabo Sul. A partir da segunda-feira, no dia 19, nós já recebemos as inscrições até o dia 27 de outubro. Então, do dia 19 de outubro até o dia 27, nós estamos lá com as portas abertas. Nós que desenvolvemos esse projeto e todas as demais escolas que tem EJA aqui na nossa prefeitura, estão com as portas abertas para receberem as inscrições. E o importante é dizer que as inscrições também podem ser feitas online. Então, aqueles que não podem, nesse período, se deslocar até a escola, podem fazer essas inscrições por meio da internet. Você acompanhou de perto? E você acompanhou também o prazo, né? Se você não conseguiu fazer, anotar, está aqui no GC o endereço eletrônico do dia 19 a 27. Você pode fazer essa inscrição. E, como bem disse o secretário Moacir de Sousa, em fevereiro vai abrir uma segunda etapa para você que perdeu essa oportunidade. O nosso muito obrigado pela sua audiência. TV Destaque, 11 anos com você. O nosso muito obrigado. Obrigado.